Essa música vai fazer um sucesso na tela do SBT, vocês se preparem, hein? Faltam seis dias pra estreia da mais nova novela do SBT, A Caverna Encantada, tá chegando. Quem sabe onde se esconde o mistério, a chave que abre a porta da caverna do coração Que é parte rocha, parte jardim, que é feita de luz e de... É isso aí, 29 de julho, segunda-feira, 8h45, tem aventuras novas na tela do SBT. Estamos com as vilãs, as vilãs na novela, Clarice Nisquiei, Pamela Machado, Norma e Elisa. Olha, a Ana veio aqui ontem e já falou muito mal de vocês. Vocês estão caracterizadas como as personagens, Norma e Elisa, Clarice e Pamela. Como é que tá? Olha, nós estamos muito, mas muito envolvidos com as gravações, ansiosos com essa estreia. A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. A gente sente que a produção da novela é uma produção muito caprichada. É uma equipe muito voltada mesmo pra que tudo dê certo. Todo mundo empenhado, né? Todo mundo empenhado. Isso é lindo. E como a novela tem uma pegada poética, de fábula, de... É, a gente nota isso mesmo. Isso, fábula. Dá uma... Como é que a gente pode falar? Dá um gosto especial. Um gostinho especial, exatamente. Pela poesia que existe dentro dela. É muito lindo isso. Ela é muito lúdica, né? Muito, muito... A gente acaba remetendo a muitas coisas da nossa infância. E a união da equipe, no geral, além do elenco, tem trazido coisas muito boas, assim, pra gente durante esse processo de gravações. Esse cabelo não é peruca. É o seu cabelo, Clarice. Você faz esse cabelo pra toda a gravação? Eu faço esse cabelo pra toda a gravação. É o meu cabelo. Ele só leva um pequeno suporte aqui pro... Pra dar esse topete. Pra dar esse topete. Mas eu chego uma hora e meia antes. Gostoso. Eu sempre chego uma hora e meia antes. Parece alguém que eu conheço. Ah, chega. Gente, é a primeira novela da Pamela. Minha primeira novela. Primeira novela, mas de musical, quantos anos? Nove anos de carreira no teatro musical. E agora, fazendo minha primeira novela, realizando um sonho. E melhor ainda, do lado do matriz, que eu admiro há tantos anos, que é a Clarice. Você sabe que nós nos conhecemos na novela, né? É. No teste da novela e a gente se sente amigas da vida inteira, sabe? Que legal. É muito legal. É muito legal o clima de gravação, a liberdade, os improvisos. Que coisa bacana. É a história, né? E a novela, ela permite muito humor também. Então, eu sou uma vilã. Eu sou uma vilã, eu diria, tragicômica. Então, porque a Regina Volpán, que ontem estava falando aqui, que ela adora ser vilã. Ela está toda serelébio hoje. As vilãs, por que isso? Porque tem uma... Tem uma... Uma vibe. Uma vibe. Um tom irônico e cômico nas vilãs. Eu acho muito interessante. Você também é vilã, aprendiz de vilã. É, a Elisa, tadinha, gente. A Elisa, ela quer muito a aprovação da diretora Norma. Então, as crianças fazem ela de boba, assim, num nível, né, Clarice? E é uma delícia da gente brincar, né? Porque como é uma novela pra toda a família, a gente traz uma comicidade muito gostosa, né? Pras vilãs, né? Eu estou adorando. É a minha primeira vilã. É a primeira vilã que eu faço na vida. E eu estou amando fazer... São muitas normas, né? São muitas normas, exatamente. Porque tem uma coisa da autoridade. Mas na relação com a Elisa, ela é um pouquinho mais... Parceira. Íntima e parceira, é. Então, uma debocha um pouco da outra, que é bom, né? Mas diante dos outros, ela... Mantém a linha. Mantém. A fama de má. Ela é ruim com a... Ela é. Ela é ruim com a Elisa. Mas deve ser gostoso poder ser ruim na novela, né? Porque aí você deixa tudo lá. É uma catarse, né? Você deixa tudo lá. É uma deitada ruim. Na novela eu sou ruim, mas na vida eu sou boa. Tem trechinho de vocês duas, vamos ver. Norma. Diretora Norma. Tunico. Tunico. Diretora Norma, diretora Norma. Já pensou em perder uns quilinhos? Eu? Eu não. Correr um pouco, se matricular numa academia. Deus que me livre. Estou bem do meu jeitinho assim. Ah, então. Ainda bem. Assim não corremos o risco de... Você sabe. O que foi isso? Nossa senhora. Nossa, vai te contar que sono. Bom dia, dona Norma. Como foi o seu fim de semana? Foi doce? Péssimo. Péssimo. Nunca dormi tão mal em toda a minha vida. Será que não foi alguma coisa que a senhora comeu? Sei lá. Se eu comer alguma coisa doce, Tunico. Comeu doce? Você comeu um doce, Tunico? Olha, você tem cada ideia, viu? Ah, preciso de um café. Preciso urgente de um café, Talente. Claro, diretora. Eu vou levar pra senhora. Ótimo. Vou esperar na minha sala. Diretora Norma. A sua sala é pra lá. As cores são lindas. Aguardem o trecho da Elisa. Bora sem sem respiro. A gente já comentou tudo junto. A Luisa Tomé faz qual personagem? Dalete. Dalete. Eita. Ô minha filha, saúde. Obrigada. O café da diretora Dorba? Tá aqui. Vem resfriado forte aí, hein, Elisa? É. Foi a chuva que eu tobei. Elisa, você não acha que já passou da idade de ficar brincando na chuva, não? Dalete. Oi. Menina do céu, você não vai acreditar. Acabei de ver a cena mais bizarra da minha vida. O que foi? A diretora Norma tava beijando um cachorro. Que obra é essa? Que obra é essa que a diretora Norma tá se metendo agora? Então, na verdade era o cachorro que tava lambendo a cara dela. Mas peraí, cachorro. É. Que cachorro? Sei lá. É o Dalete. O Dalete? O que aconteceu nessa cozinha? Eu sei, tá podre. Tá podre. O cheiro parece que tá encruado, grudado nas paredes, Elisa. Põe um desinfetante nisso aí. Mas eu já coloquei desinfetante. Água sanitária. Nada. Nossa, mãe, nem o CC do tunico é tão forte. Então vamos que ainda precisa te apresentar o resto do pessoal, né? Claro. Vamos lá. Professor Jussa. Oi. Que ótimo. Deixa eu te apresentar aqui, ó. Aluna nova. Olá, pequena. Tudo bom? Essa é a Ana, filha do Paulo. Ah, então estamos diante de uma celebridade. Hã? Seja muito bem-vinda, Ana. Eu sei muito bem o que você tá passando, porque eu também sou novato aqui. Então bate aqui. Ô, professor Gabriel, cuidado, hein? Cuidado com essa animação toda aí. Olha o Jussa. O jeito que as crianças deixaram ele, né, Jussa? A barba branca já toda acabada. Olha o jeito que tá. Tadinha, gente. Ela não tem noção alguma. Não tem noção. Ela não tem noção alguma. É um pouco. Falta de noção mesmo. Muita, muita. Não é pouca, não. Dá vontade de ficar assistindo, né? Nossa, eu parei aqui. Dá vontade de ficar assistindo, é. Desliga você do que tá acontecendo ao redor. É muito gostoso isso. É isso que você falou, é legal. O que eu sinto nas novelas do SBT é um pouco isso, um respiro. Sem dúvida. Um respiro da nossa realidade tão... Pesada. Pesada, sem trégua, né? Tá sem trégua. Tá sem trégua. Então, existem temas na novela. Carinha de Anjo, quando eu participei, eu sentia isso também. Ah, eu vejo todo dia, quando a gente sai daqui. Tem um tema, né? Mas tem um tema mais humano, mais voltado para os seus valores, né? Para você poder pensar um pouco sobre si mesmo. Sim. Um pouco... Ah, sabe? Ô Norma, e por que vocês duas se juntam contra a Pilar? É para a Norma a pergunta, tá, Clarice? Por que vocês se juntam contra a Pilar? O que a Pilar fez para você? É que a Pilar é boa demais e se irrita. É, não entendo. Acho nada a ver. E eu também tenho uma questão, né? Que, na verdade, a Elisa, que tenta trazer isso mais para a Norma, porque o sonho da Elisa é ser professora. Ah, entendi. E aí está lá a Pilar, professora, né? E a Elisa, ela tem certas questões com a Pilar. Se a Pilar não estivesse lá... Quem sabe, né? Eu não teria a minha chance. É. É isso. Entendi. E falando em respiro, Clarice, e a peça Alma e Moral? Eu assisti essa peça Alma e Moral com a Clarice Nisquier há muito tempo no Teatro Eva Hertz, dentro da livraria. Ainda está em cartaz com a peça? Estamos em cartaz. Vamos completar 18 anos em cartaz. A peça é só ela. O texto do Newton Bonder. O livro é incrível e a peça não fica atrás. Obrigada. Obrigada por vocês citarem a Alma. A Alma é um trabalho bem importante para mim. E para as pessoas compreenderem, eu desmonto a Norma no sábado. Em um segundo eu já estou no carro e vou para o Teatro, Teatro Uol, no Pátio Higienópolis. E às seis da tarde, no sábado, eu tenho espetáculo e domingo também. Ah, duas sensões. E vai até o dia primeiro de setembro. Você não para, né, amiga? Depois descansa um pouco para ficar só na caverna encantada. Fazendo o que ama, né? É um espetáculo curto. Uma hora e pouco? Uma hora e meia. Uma hora e quarenta, às vezes, devido à repetição. Mas é monólogo, né? É um monólogo. É um monólogo. Então, monólogo demanda uma energia, né? É uma coisa de louco. Ah, é muito legal. Super, super, super recomendo a Alma e Moral. Eu assisti há 18 anos, acho que foi logo na estreia. E o texto continua atual até hoje, por incrível que pareça. É bonito quando o público compreende as nossas transformações. Eu vou contar rapidamente. Eu fazia um trabalho na televisão no Rio e eu fazia uma tragédia à noite, chamada Noturno para a Ifigênia. E eu me lembro que duas pessoas sentaram assim na primeira fila e ficavam assim, é ela. Aí a outra falava assim, não é ela. Aí a outra falava, é ela. Não é ela. Porque eu era tão diferente no teatro do que eu fazia na televisão, que eles ficavam na dúvida se era ela ou se a atriz era realmente ela. E esse é o nosso trabalho. Isso eu acho uma... Acho que alguém falou aqui sobre a verdade absoluta. A gente estava aqui no bastidor. Acho que foi você que falou que o mundo está nesse lugar. E eu acho que o ator existe para mostrar que nós não somos apenas uma face. A gente não tem uma personalidade e pronto, aquela imagem é a única. É o nosso narrador que é o único, vamos dizer assim. A gente conta histórias e eu estou aqui de Norma hoje contando a história, porque eu conto a história da Caverna Encantada e a Norma é uma personagem fictícia de uma história. E a Clarice é a, vamos dizer assim, a personagem verdadeira que faz. A Norma faz a alma e moral, faz as outras peças também, faz os filmes, faz... Vem aqui vestida de Norma falando como Clarice. Isso, exatamente. Agora essa novela está com uma vibe muito boa, uma energia muito boa, sim. A gente está entrevistando ao longo dessa semana, a gente vai entrevistar vários atores aqui. A gente vai, inclusive, na Cidade Cenográfica essa semana, dar um pulo lá para verificar como estão as coisas. Agora, tudo que a gente está sentindo aqui é muito nessa linha, sim. Segunda-feira vai ser uma grande estreia de um produto incrível que o SBT está lançando a partir das 8h45, depois do Cesar Filho, do Jornal do Cesar Filho. O SBT Brasil já vem. E o legal é que é um produto também para a criançada, para a família, para a adulta, para a família, para quem é mais velho, para homem, para mulher, para todo mundo sentar no sofá e só curtir. Como é o SBT. Olha, eu acho que vale a pena destacar realmente o trabalho de equipe dessa novela. Eu acho que, se vocês me perguntassem o que mais está te chamando a atenção, não é? É assim, eles batem nessa tecla e essa tecla está sendo vivida, não é? Da boca para fora, sabe? Está todo mundo ali empenhado realmente em contar essa história. É muito lindo. E pelo pouquinho que a gente pôde acompanhar, até assistindo aí ao teaser, que a gente chama, nesse pedacinho da chamada, a gente sente isso, dá vontade de ficar assim assistindo. Parou. E além de assistir, o pessoal pode também agora ouvir também que o nosso álbum foi lançado hoje. Que legal. O álbum da Caverna Encantada. Pô, não estava sabendo. Em várias plataformas, hoje foi lançado. Então fica aí para o pessoal de casa também a dica. Porque tem a música da Ana Castela. Tem essa música linda cantada pela Ana Castela, que é a nossa música de abertura da novela. E tem música sobre a diretora Norma, sobre a Ana, sobre a Lavínia, sobre a Shirley e a Wanda. Tem música sobre quase todos os personagens. O pessoal pode agora, em qualquer plataforma de música, escrever a Caverna Encantada, que vocês já vão desfrutar do álbum, que está incrível. Nossa, que massa.